Bora, Zé Nossa, velho Bora! Bora! Boa, moleque! Ai, velho, minha mão Bora, moleque, fica! Entrei cem vezes nessa porra Tá filmando? Entrei cem vezes nessa porra A Enigil filmou noventa e nove A que eu mandei na Enigil filmou Então tu não mandou Vida a si mesmo, vida a si mesmo, vida a si mesmo Vida a si mesmo, mano, relaxa Bora! Bora, Zé Bora! Ihhh! Valeu galera! Tive que mandar de novo que o... Matheus... Esqueceu de filmar a primeira Valeu Estefano aí Pela inspiração A ver teus vídeos lá Tchau! Tchau!